Onde vai eu sempre vou, onde está eu sempre estou, tudo sem ninguém contou, Por amor eu aprendi, que você quer fugir, evitar de novo se envolver, Ah, eu posso entender, esse medo seu, pois quem já sofreu, teme se entregar mais. Vem, no meu sonho sonhar, no meu canto bailar, vem pra ser meu refrão, fonte de inspiração, Que eu tenho muito amor, que eu tenho muito amor, Prata, no meu sonho sonhar, no meu canto bailar, vem pra ser meu refrão, fonte de inspiração, Que eu tenho muito amor, Prata, que eu tenho muito amor, Prata, Onde vai eu sempre vou, onde está eu sempre estou, tudo sem ninguém contou, Por amor eu aprendi, que você quer fugir, evitar de novo se envolver, Ah, eu posso entender, esse medo seu, pois quem já sofreu, teme se entregar mais. Vem, no meu sonho sonhar, no meu canto bailar, vem pra ser meu refrão, fonte de inspiração, Que eu tenho muito amor, Prata, no meu sonho sonhar, no meu canto bailar, vem pra ser meu refrão, fonte de inspiração, Que eu tenho muito amor, Prata, que eu tenho muito amor, Prata, Prata, lalaiá, 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 Que eu tenho muito amor Nada